Olha só quem tá aqui só de boa, a larica, peraí moça, peraí, 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 ó o tuquinho não tá aqui ó, já sumiu, olha aqui, todo canto que vai, ele vai atrás, o barão tá ali de boa, com mocinha e aquela dali ó, é só ver que os outros cachorros não comeu tudo que ela vai lá e detona, a gente já tá ali dentro, não vou soltar ela agora não, esperar os cachorros correr bastante pra depois eu revezar, porque a Índia cê sabe que ela é um pouco cismada né, às vezes ela tá brincando e a mesma hora que ela tá brincando ela quer brigar, inclusive que é essa daqui ó, com a arica, aí a gente tem que ficar ligado, né nega, olha a carinha dela, e Magno tá ali no fundo ali fazendo barulho, safadão o que que foi tuquinho, que que foi poço todo canto que vai, ele vai atrás, como é que eu digo, eixi nossa gente e vai na canela, ô, só na canela, olha e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto